Ah, tudo bem? Eu sou Renata Delbianco. Alguns me conhecem como... Bevidas, chiquititas? Tem uma coisinha pequenininha desse tamanzinho chamado Aurora que me conhece como mamãe. Tem um outro moço que me conhece como esposa. Mas pera, tem muitas facetas dentro dessa pessoa que eu quero apresentar pra você que está aí do outro lado. Nesse podcast incrível, meu lado comunicador vai aqui ó, explodir. E eu quero você participando junto com a gente aqui no Tudo Tudo Pode, porque aqui, tudo pode mesmo.